Olá a todos, sou o professor Matheus, atual diretor-geral do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Naviraí. Estou aqui para desejar a vocês um ótimo início de evento do quarto EGDIN, proposto e articulado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a unidade aqui de Naviraí, e desejar sucesso e que seja um tempo de aprendizado com várias mesas redondas, palestras, apresentação de trabalhos e dizer que para nós do Instituto Federal é uma honra e um prazer sermos parceiros de vocês. Parabéns pelos eventos que fizeram anteriormente e que este, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a uma pandemia que estamos vivendo, eu tenho certeza que colaborará para a melhoria do conhecimento científico e tecnológico da nossa região, para discussões de alto nível acadêmico e para a difusão do conhecimento científico em todos os âmbitos. Parabéns pelo evento, o que precisarem do Instituto Federal estamos à disposição e desejo que seja realmente um evento de magnitude nacional e, quiçá, internacional, para que várias pessoas tenham acesso às dinâmicas e ao conhecimento que é desenvolvido nas nossas instituições públicas de ensino. Parabéns novamente, um abraço. Olá, comunidade universitária, congressistas, palestrantes e demais participantes do 4º EGDIN. Sou Solange Fachin, diretora do Campus de Nova Andradina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Somos parceiros do Campus de Naviraí na organização deste evento, desde a sua primeira edição. E essa parceria muito tem contribuído para que nossos professores, acadêmicos e técnicos possam apresentar as suas produções, tanto de sala de aula, como de pesquisas e das experiências vivenciadas nas organizações de nossa região. O EGDIN abre portas a nível nacional e internacional, para que possamos trocar experiência e conhecermos o que vem sendo trabalhado a nível de ciência, tecnologia, inovação e gestão nas organizações. Esse ano, mesmo de forma online, não será diferente. Teremos um evento inigualável, aonde a aproximação da comunidade acadêmica com os demais segmentos gerará frutos extremamente produtivos e estará cooperando na ampliação das nossas habilidades de gestores. Parabéns a todos vocês que, mesmo durante a pandemia, estão buscando conhecimento e para ampliar as suas habilidades enquanto gestores, pesquisadores e desfrutar desse evento. Obrigada pela participação de todos. Tenhamos um excelente evento e nos preparamos para que essa quinta edição seja ainda mais marcante. Obrigada a todos. Olá, sou a Uri Fribel, diretor do campus de Aquidauana, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Gostaria de desejar a todos um excelente evento. Gostaria também de dizer que é motivo de grande satisfação para todos nós aqui no campus ser um dos parceiros de uma ação tão importante, principalmente por meio da colaboração de nossas colegas professoras Ana Graziele Toledo e Daniela Filipe, que além de participarem da organização do evento, também ministrarão um minicurso. Gostaria ainda, em nome do curso de administração do campus de Naviraí, da UFMS, parabenizar todos os organizadores e parceiros que, mesmo em uma época tão difícil para todos nós, uma época de pandemia, estão levando adiante este relevante evento de forma remota para que todos possam participar. Parabenizo também pela escolha do tema Cidade e Campo Mais Humanos, Mais Inteligentes. Muito sucesso a todos no desenvolvimento das ações do evento. Mais uma vez, parabéns. Na comissão organizadora, gostaria de desejar uma boa-vinda a todos os presentes, a todos os participantes, que, apesar desta pandemia, o evento tende a ser um evento de grande sucesso. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora por um tema tão atuante e tão desafiador, que é discutir desenvolvimento sustentável e inovação. É muito importante, num período em que estamos vivendo, discutir essas relações Cidade-Campos. Como avançar? Como desenvolver? Como inovar? Buscando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população. O evento internacional tem essa finalidade, agregar pesquisadores, estudantes e profissionais do estado de Mato Grosso do Sul, do Brasil e de outros países. Gostaria de parabenizar os professores do Campos do Pantanal, que estão junto no desafio de organizar este evento. É muito importante essa integração entre as unidades da UFMS, para que, desta forma, possamos ter a participação de profissionais que pensam e trabalham pelo bem da comunidade e da sociedade, no modo geral. Desejo a todos um excelente evento. Olá, eu sou a professora Silvia, estou representando a gerente da unidade de Naviraí, da UEMES, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, professora Inês Souza Barba. Quero desejar um excelente evento a todos os participantes do 4º EGDIN, organizado e promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Naviraí. Que o evento seja muito proveitoso e enriquecedor, através da excelente programação proposta. Nesse ano de 2020, frente aos grandes desafios que temos enfrentado com a pandemia, fomos confrontados com o uso das ferramentas digitais para darmos prosseguimento às atividades de ensino. E eu tenho certeza que esse evento online, nesse novo formato, será de grande alcance para a troca de experiências, disseminação do conhecimento científico e tecnológico e integração entre estudantes e professores de universidades de todo o país e até mesmo do exterior. Para nós da UEMES, é uma grande honra, é um grande prazer sermos parceiros desse evento, que já está na sua quarta edição. Quero parabenizar a UFMS pela promoção desse encontro de grande magnitude e qualidade. Mais uma vez, quero desejar a todos um ótimo evento e um grande abraço. Olá, eu sou o professor Alessandro Arruda, estou coordenador do mestrado profissional em administração pública da ESAM UFMS. E gostaríamos de desejar boas-vindas a todos os participantes do Quarto Egerdim. É um prazer estar participando da quarta edição deste tão prestigiado evento, que este ano ainda está mais prestigiado, pois foram 312 trabalhos recebidos e 200 aprovados, além de resumos e relatos de prática de 717 autores dos mais diversos rincões deste país. Vocês, que tiveram trabalhos aprovados, passaram por uma peneira criteriosa, o que nos garantirá excelentes discussões. Parabéns a todos! Ao longo dos anos, o Egerdim tem se tornado um importante espaço de discussão, reflexão e produção de conhecimento, assim como, principalmente, um espaço para a ampliação das nossas redes de relacionamento. Nós, do Profiap Exam, somos parceiros do Egerdim desde a primeira edição. Estamos sempre contribuindo com artigos que são submetidos pelos nossos alunos em parceria com os nossos professores e aumentando a nossa contribuição cada vez mais. Em 2017, iniciamos com um artigo aprovado, que, por sinal, foi premiado naquela ocasião. Em 2018, já foram quatro artigos. Em 2019, foram seis artigos aprovados e, agora, em 2020, estamos contribuindo com um recorde de dez artigos aprovados para as discussões do Egerdim. Nossos professores têm ministrado minicursos e têm mediado salas de discussão no Egerdim. Em 2018 e 2019, foi o professor Elcio, que era o coordenador do nosso Profiap. E, agora, em 2020, vai o professor de Jesus, que, além de docente do Profiap, também é diretor da nossa Escola de Administração e Negócios. Novamente, quero desejar a todos um excelente encontro. Sejam muito bem-vindos e aproveitem. Vamos estreitar os nossos relacionamentos no quarto Egerdim. Sucesso a todos e fiquem bem! Olá a todos! Sou a professora Madalena Schillindwein, atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal da Grande Dourados. Estou aqui para desejar a todos um excelente evento. Para nós, do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, é uma honra e um prazer muito grande ser parceiros deste evento. Vocês estão de parabéns em realizar um evento totalmente online e gratuito em um período, nesse atual período, nesse atual cenário de pandemia. Vocês foram também muito felizes na escolha do tema desse evento. Cidades e campos mais humanos e mais inteligentes. A meu ver, é uma temática perfeita, muito relevante nesse atual período, que contempla o contexto da bioeconomia e do desenvolvimento sustentável em seu âmbito humano, social, econômico e ambiental, ou seja, em sua totalidade. Desejo a todos os participantes o máximo de aproveitamento possível nas discussões das temáticas que serão apresentadas ao longo dos dias do evento. Aos organizadores e parceiros, muito sucesso! Estou muito feliz em estar aqui representando o programa de pós-graduação em agronegócios e saber que tem egressos do nosso programa na organização do evento. Ver o sucesso dos nossos egressos, dos nossos ex-alunos, nos deixa também muito felizes e também nos mostra que nós estamos também no caminho certo. Então, por isso, a nossa satisfação, a nossa alegria de ver o sucesso dos nossos egressos, de ver que estamos no caminho certo, que discutimos no nosso programa também temáticas extremamente relevantes. então, a gente fica muito satisfeita em ver muitos alunos, muitos profissionais, muitos pesquisadores que participam desses eventos e que com isso a gente consegue ampliar cada vez mais discussões como essas nesse tema tão relevante desse evento. Então, mais uma vez, parabéns e sucesso a todos. Um grande abraço! Um grande abraço!